Toda vez que eu viajava Cantar pra ser feliz Pai, obrigado por tudo E parabéns, meu Pai Hoje quero cantar bem alto Pra todo mundo ouvir Nós amamos você Nós crescemos, nos espelhamos em você Com orgulho, vendo você vencer Cantando o seu país Qualquer história de amor Que faz sorrir ou chorar Cantar pra ser feliz Pai, hoje estamos aqui Pra te ouvir cantar Obrigado por tudo Esse é um registro que, graças a Deus Nós conseguimos Obrigado, meus filhos Pelos filhos que vocês são Eu vou cantar o Filho Adotivo Já falando em Filho, né? Eu vou cantar o Filho Adotivo O sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ah, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sete diplomas Sendo seis Muito importantes Que às custas de uma enchancha Conseguiram ser doutor Hoje estou vendo Hoje estou vendo Meus cabelos branqueados O meu corpo está a surrar Minhas mãos nem mexem mais Uso bengal Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de mal Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonar Ouvir uma voz Vem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as mãos Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esponja E o seu neto vai chegar De alegria De alegria Eu chorei Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotido Que a este velho amparou Ouvir uma vez Eu sei que Ele sempre conhece Eu sei que Que a este velho amara Algumas Tempo Pai Eu sei que Tempo Eu sei que Tempo Tava 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 Tempo Pai Tempo E Legenda Adriana Zanotto